E olha, foi realizado nesse fim de semana um encontro com prefeitos da região. Esse encontro foi em Olímpia. O turismo foi a pauta do evento que contou com o apoio aqui do SBT Interior. Durante dois dias, cerca de 70 prefeitos de toda a região estiveram reunidos em um parque aquático de Olímpia. São instâncias turísticas e municípios que também têm o interesse turístico. O evento foi uma iniciativa da Precesp, a Associação das Prefeituras das Cidades-Estância do Estado de São Paulo. O encontro teve o objetivo de discutir os planos de desenvolvimento turístico, analisar projetos já existentes e buscar soluções eficientes para elevar o potencial de cada região. A reunião, que teve o apoio do SBT Interior, contou com, além dos prefeitos destes municípios, mas também com o secretário estadual de Turismo, Laércio Benco.